Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 8 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Libra, hoje é um dia para se reconectar com a sua essência e se abrir para novas possibilidades. Ao enfrentar mudanças significativas em seu ambiente, lembre-se de que cada momento de incerteza é uma oportunidade de redirecionar sua vida para onde você realmente deseja ir. A presença da Rainha de Ouros ao lado da estrela sinaliza que você está em um período de prosperidade e renovação espiritual. O universo está orquestrando essas mudanças não apenas para desafiar suas antigas estruturas, mas para libertá-los daquelas crenças e programas que não lhe servem mais. Este processo de liberação é crucial para se alinhar mais estreitamente com seu verdadeiro propósito. Abrace essas transformações com o espírito aberto e não se apegue ao que você já sabe, é hora de explorar novas oportunidades. Hoje, tente focar menos nos desafios externos e mais no seu crescimento interno. Passe algum tempo meditando ou escrevendo um diário para se conectar com seus pensamentos e emoções mais profundos. Essas práticas o ajudarão a manter o equilíbrio e a serenidade em meio a qualquer tempestade. Considere também a possibilidade de explorar novas ferramentas de autoconhecimento, como o Tarot. As cartas podem oferecer perspectivas e confirmações de que você precisa neste momento da sua vida. Cada leitura é uma conversa com o universo, oferecendo orientação e clareza. Lembre-se, Libra, que você não está sozinho nesta jornada. A energia do universo e a sua própria capacidade de adaptação e resiliência são os seus aliados mais fortes. Hoje, abra seu coração para as possibilidades e deixe a magia do universo guiá-lo para caminhos novos e emocionantes. Este dia promete ser um ponto de viragem, cheio de potencial de crescimento e alegria. Aceite a mudança, confie no processo e permita que sua luz interior brilhe intensamente. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Sete de Paus Esta carta vem em primeiro lugar, o que indica que hoje você estará defendendo vigorosamente suas convicções. Você pode enfrentar algumas opiniões opostas ou situações que exijam que você se afirme e mantenha sua posição. É um bom dia para enfrentar desafios com coragem e perseverança. Dois de Copas Amor e relacionamentos harmoniosos serão temas centrais hoje. Esta carta sugere um encontro ou uma conversa significativa com alguém próximo. Se você está em um relacionamento, é um excelente momento para fortalecer a ligação emocional. Se você é solteiro, pode indicar a possibilidade de um novo encontro que será muito promissor. Um mágico Com esta carta, o universo lhe dá a habilidade e os recursos para realizar seus desejos. Você tem à sua disposição todas as ferramentas necessárias para manifestar seus objetivos. Um mágico convida você a tomar a iniciativa, a ser criativo e a usar suas habilidades para avançar em seus projetos e em seu desenvolvimento pessoal. Oito de Paus A energia desta carta é rápida e favorável, indicando que os acontecimentos do dia ocorrerão em ritmo acelerado. Espere notícias ou resultados que cheguem rapidamente e impulsionem as coisas. É um bom momento para uma comunicação eficaz e para tomar decisões rápidas. Libra Suas cartas hoje refletem um dia cheio de ação e movimento. Você terá a oportunidade de defender suas ideias e ao mesmo tempo se conectar profundamente com outras pessoas. A presença do mago sugere que este é um momento poderoso para você, onde sua capacidade de dirigir sua vida e suas escolhas será especialmente potente. Use essa energia para avançar em direção aos seus objetivos. Com o apoio do Oito de Paus, você provavelmente verá progresso nos assuntos que estão em andamento. Mantenha os olhos abertos para as oportunidades e não hesite em aproveitar aquelas que se apresentarem. A combinação dessas cartas indica um dia de possibilidades expansivas e de sucesso nas interações e comunicações. Lembre-se, Libra, de manter a calma e a diplomacia, qualidades que o caracterizam, em meio à correria do dia. Tome decisões informadas e permita-se fluir com a energia do universo que o favorece especialmente hoje. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso cheio de progresso e harmonia! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Libra, a presença da Rainha de Ouro sugere um período de prosperidade econômica e boa sorte. Este é um excelente momento para revisar suas finanças e considerar investimentos ou economias que possam beneficiá-lo no longo prazo. A energia da estrela o acompanha, iluminando oportunidades de crescimento financeiro que talvez você não tenha visto antes. Aproveite esta fase para fazer ajustes positivos na gestão do seu dinheiro. Não ignore os pequenos detalhes das suas transações financeiras. Às vezes, as oportunidades mais significativas surgem disfarçadas de esforços menores. Fique atento aos conselhos ou sugestões de pessoas com experiência empresarial, pois podem abrir portas para novas possibilidades de aumentar o seu patrimônio. No entanto, tenha cuidado com decisões impulsivas. Embora a sorte esteja do seu lado, é fundamental que você tome decisões baseadas na análise e na reflexão, e não apenas na intuição. A prudência será a sua melhor aliada para garantir que as próximas mudanças resultem em estabilidade e crescimento. Finalmente, considere compartilhar sua boa sorte. Um pequeno ato de generosidade pode não apenas ajudar outra pessoa, mas também atrair ainda mais energia positiva para a sua vida. Lembre-se que o universo tende a devolver a energia que emitimos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 8 de maio são 20, 18, 24, 29, 31, 6. Amor diário Na área do amor, Libra, este dia apresenta-se como uma oportunidade para aprofundar as conexões existentes ou abrir o seu coração para novos relacionamentos. A estrela indica um momento propício à harmonia e felicidade nos relacionamentos. Se você está em um relacionamento, é um bom dia para compartilhar suas esperanças e sonhos, fortalecendo os laços que os unem. Para os solteiros, a energia atual favorece encontros significativos. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, pois o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. A autenticidade será seu maior atrativo, permita que outros vejam sua verdadeira essência. Se você tem enfrentado desafios em seu relacionamento, agora é a hora de acalmar as coisas. Uma comunicação clara e sincera pode resolver mal-entendidos e renovar o compromisso mútuo. Não tenha medo de expressar suas emoções, pois a vulnerabilidade pode ser uma ferramenta poderosa para a intimidade. Além disso, é fundamental que você cuide do relacionamento consigo mesmo. O amor próprio é a base sobre a qual são construídos relacionamentos externos saudáveis. Gaste tempo em atividades que alimentem sua alma e façam você se sentir bem consigo mesmo. No trabalho Quanto ao trabalho, hoje você poderá encontrar novas oportunidades para avançar na carreira. A influência da Rainha de Ouro sugere que é um bom momento para demonstrar suas habilidades e comprometimento. Se você está pensando em pedir uma promoção ou explorar novas áreas em sua área profissional, este pode ser o dia de arriscar. Também podem surgir desafios inesperados, mas com a sua capacidade natural de manter o equilíbrio e a sua abordagem estratégica, você será capaz de enfrentá-los com graça e eficiência. Use esses desafios como trampolins para crescer profissionalmente e demonstrar suas capacidades de liderança. Considere também a importância da colaboração no trabalho. Trabalhar em equipe pode não apenas tornar as tarefas mais suportáveis, mas também melhorar a criatividade e a inovação. Ouça as ideias dos seus colegas e tente integrá-las nos seus projetos. Não se esqueça da importância do descanso e da desconexão. Embora o trabalho exija dedicação, o equilíbrio é fundamental para manter o desempenho sem esgotar-se. Certifique-se de administrar seu tempo para que você também possa recarregar. Saúde Quando se trata de saúde, Libra, é vital que você se concentre em manter o equilíbrio físico e emocional. Com as mudanças acontecendo ao seu redor, pode ser fácil negligenciar seu bem-estar. Faça da atividade física regular uma prioridade, pois ela não apenas fortalece o corpo, mas também alivia o estresse e melhora o humor. A dieta também desempenha um papel crucial em como você se sente. Escolha alimentos que nutram e energizem seu corpo. Evite aqueles que fazem você se sentir pesado ou letárgico. Considere incorporar mais frutas e vegetais frescos em sua dieta para aumentar sua vitalidade. O descanso adequado é igualmente importante. Certifique-se de dormir o suficiente todas as noites. Se você estiver particularmente estressado, práticas como meditação ou yoga podem ajudá-lo a relaxar e melhorar a qualidade do sono. Finalmente, não subestime a saúde emocional. Fale sobre seus sentimentos com amigos de confiança ou com um conselheiro profissional. Manter um estado emocional saudável é tão importante quanto cuidar do corpo físico. Família e amigos A energia da estrela incentiva a reconciliação e a compreensão dentro do lar. Se você teve divergências com um membro da sua família, considere tomar a iniciativa de resolvê-las. A comunicação aberta e honesta pode resolver muitos mal-entendidos. Organize atividades que envolvam todos os membros da família. Pode ser algo tão simples como uma refeição juntos ou uma tarde de jogos. Esses momentos compartilhados podem fortalecer laços e criar memórias valiosas. Também é importante que você respeite os espaços e a individualidade de cada pessoa. Embora seja bom passar tempo juntos, cada pessoa precisa de espaço para crescer individualmente. Promovam um ambiente onde todos se sintam livres para serem eles mesmos. Se houver filhos na família, deles tempo e atenção. Eles apreciam muitos momentos que passam com você. Envolva-os nas decisões familiares adequadas à idade, o que os ajudará a sentirem-se valorizados e parte da equipa. Compatibilidade Neste dia, Libra, você descobrirá uma ressonância especial com signos de ar como gêmeos e aquário. A afinidade que você compartilha com eles na comunicação e no pensamento inovador faz dessas interações uma fonte de inspiração e crescimento mútuo. As relações com estes signos podem ser hoje particularmente enriquecedoras, seja num contexto de amizade ou de colaborações profissionais. Além disso, a intensidade emocional de escorpião pode atraí-lo, proporcionando um equilíbrio entre sua tendência ao equilíbrio e sua natureza apaixonada. Este contraste pode ser estimulante, pois oferece-lhe a oportunidade de explorar aspectos mais profundos e por vezes ocultos das suas emoções e pensamentos, enriquecendo assim a sua experiência interpessoal. Por fim, não descarte a possibilidade de uma ligação com Touro. Embora possam parecer diferentes à primeira vista, a sua busca pela harmonia e a sua abordagem prática podem complementar-se de maneiras surpreendentes. Juntos, vocês poderão encontrar pontos em comum no amor pela beleza e pelo conforto, elementos-chave para ambos os signos. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é azul. Esta cor não só representa tranquilidade e serenidade, mas também incentiva uma comunicação clara e ponderada. Use algo azul para se lembrar de que, aconteça o que acontecer, você pode lidar com isso com calma e graça. A frase do dia A verdadeira magia na vida acontece quando você aceita as mudanças com o coração aberto e a mente clara. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!